Onde será que vale a pena comprar malas? Nos Estados Unidos ou será que é melhor comprar lá no Shopping China importados em Salta Iguairá? Estamos aqui na região de Miami, em Fort Lauderdale. Fica a 40km de Miami. E vou vir nessa loja aqui, uma loja que se diz Outlet e que vende as malas da Samsonite. Então, eu tenho esse modelo aqui, uma Samsonite bem bonita, tá vendo? A partir de 199 dólares, PSA. A mala é muito, muito bela, muito bonita. Aí tem essa daqui maior, que é a média, 239. Nessas cores aqui, 279. Aí eu tenho aqui também, é tudo o mesmo preço. Aí eu tenho essas três cores. Eu tenho essa cor, tenho essa, essa, essa daqui é linda demais. Esses são os modelos novos. Essa daqui tá um pouco mais cara. Essa tá 199, essa tá 10 dólares mais cara. Aí da Samsonite, eu tenho esses modelos aqui e tenho esses daqui de tecido. Essas daqui de tecido, ó, 91 dólares. Mais simples, 159. Aí essa daqui, 199, né cor? Aí tem essa outra cor, 159, 199. Então são esses modelos que a gente tem, preços de malas aqui da Samsonite. Agora vamos visitar uma das maiores lojas de importados de todo o Paraguai, em Salto de Guairá. Eu vou dar um pulo aqui no Shopping China pra gente procurar modelos parecidos. Eu acho muito difícil da gente conseguir modelos iguais. Esses modelos que vocês estão observando aí, é uma linha que se chama Samsonite Red. Tem três cores, muito bonita. Eu não consegui encontrar desse modelo lá nos Estados Unidos e olha que eu rodei bastante. Observa que essa linha Red, ela tá saindo por 165 dólares, né? Que é o que o turista paga. Se você for ver aí, tá dando quase 25 dólares mais barato. Já o tamanho médio, o preço, deixa eu focar aqui, ó, 175 dólares. Gente, tá praticamente 65 dólares mais barato do que nos Estados Unidos. Olha só a grande, 185, enquanto nos Estados Unidos estava 279. Então a gente tá falando de quase 100 dólares de diferença no preço. Você pode pagar com real, com dólar e no Pix. Só que o Pix que eles usam lá é o Pix da Power, gente. Tá dando mil reais de bônus, até mil reais de bônus. Eu acho que tá valendo a pena demais, tá? Esse modelo que eu tô mostrando aí agora já é um modelo premium. Já é um modelo meio que top de linha da Samsonite. São bem mais caras. E eu não consegui encontrar também desse modelo lá nos Estados Unidos, né? Tô mostrando pra você que o Shopping China tem muita variedade e muitas opções pra você poder comprar mala. Não só da Samsonite, tem uma marca própria deles, que é da Lux, com preço bem acessível, malas um pouco mais baratas, sem ser a Samsonite. E se você gostou desse vídeo, salva, compartilha, dá aquele like. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.